Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB. Vamos falar um pouquinho do No Limite, que na terça-feira passada teve mais uma eliminação da equipe Calango. Tá feia a coisa pra equipe Calango, hein? A Angélica foi a eliminada. Quem deve tá rindo muito com isso é o Mohamud, né? Que na semana passada ele combinou com a Angélica de votar no André, chegou na votação, a Angélica foi e votou no Mohamud. Ele acabou sendo eliminado e uma semana depois, quem vai pra Berlindo e sai fora é a Angélica. A equipe Carcará tá muito bem, né? Não teve nenhuma eliminada até agora, tá bem unida e a equipe Calango aí precisa tomar jeito, porque senão vai perder todos os integrantes, só vai ficar o pessoal da equipe Carcará. Vamos acompanhar aí, semana que vem tem outra eliminação, vamos ver se a equipe Calango se recupera. Voltando a falar dos ex-BBBs, Gil tá lançando um livro, foi a pré-estreia essa semana, vendeu mais de 5 mil cópias. O nome do livro é Tem Que Vigorar, um livro muito legal. O Gil tá muito contente com o lançamento desse livro, né? A vida dele deu uma guinada de mil graus, porque antes do BBB era uma, depois do BBB é outra. Ele assinou o contrato com a Vigor, assinou o contrato com a Bis, assinou o contrato com a Globo e agora lança o seu livro. Ele vai chegar nas livrarias somente em junho, tá? Dia 1º de junho vai estar em algumas livrarias do país, mas já tá disponível no e-book. Então vai lá, acesse quem quiser ler o livro do Gil, vai lá, compre, dê essa forcinha pra ele. A Juliette desistiu de participar do clipe do Luan Santana, é isso mesmo. Mas foi por causa da equipe dela, da equipe staff da Juliette, que decidiu pra ela não participar do clipe do Luan Santana, porque a Juliette pretende ser cantora, só que ela quer assinar com a Warner, e o Luan Santana é da Sony. Lembrando que o Luan Santana fez o convite ao vivo pra Juliette, num programa da Multishow. A Juliette tinha aceitado, por ela, ela teria gravado o clipe com o Luan Santana. Mas a equipe dela, os empresários dela, preferiram que ela não aceitasse esse convite, pra não atrapalhar as negociações com a Warner. Claro, o Luan Santana ficou um pouco chateado. Ficou sim, porque a Juliette tinha falado que queria participar, e agora deu pra trás. Mas, nada que uma boa conversa não supere isso, e eles vão ter aí oportunidade de trabalhar junto novamente, mais pra frente. Vamos falar dos outros participantes? Camila, Camila foi capa de revista essa semana, da revista Ele, mostrou alguns penteados, ficou muito legal, vale a pena dar uma conferida, e ela disse que tá deixando seu cabelo crescer, seu cabelo natural, por enquanto ainda vai continuar usando peruca, mas em breve ela falou que está lá com seu cabelo super do jeito que ela quer, bem bonito, e vamos torcer pra que fique realmente do jeito que ela quer. João, João também deu uma entrevista pra um canal aí, concorrente, né, tá, beleza. Mas tá tranquilo. E se fantasiou de drag queen, falou uma entrevista muito bacana, eu tive a oportunidade de ler alguns trechos, ele disse que se assumiu aos 14 anos, e que foi muito bem aceito pelos pais, coisa bem diferente da grande maioria dos gays, né, que se assumem aí, e geralmente os pais batem, agridem, fala barbaridade, bota pra fora de casa, com ele foi bem diferente, ele conseguiu o apoio dos pais, ainda bem que isso sirva de exemplo aí, pra outros pais não fazerem com o filho, botar ele pra fora por causa de gás, só por causa da opção sexual dele. Rodolfo postou nas redes sociais que gostaria de ficar com a Thaís, que ficaria com a Thaís, e que não trataria ela igual o Fiuk tratou. Ou seja, quem tava torcendo pro Rodolfo ficar com a Sara, ou com a Juliette, esquece, hein, que ele quer a Thaís. Será que dá rola ser a fé do Rodolfo aí? Vamos acompanhar, né, galera? Bom, é isso. Daqui a três dias, ou dois dias, sábado ou domingo, eu trago um novo vídeo pra você, contando mais novidades da vida dos ex-BBBs. E quem gostou aí, deixa o seu like, que vai me ajudar bastante. O canal vem crescendo, já tô com 200 inscritos, né, mais de 10 mil visualizações. Então, muito obrigado a galera que tá acompanhando o canal aí de coração. Um grande final de semana a todos. Fui!